Então vamos ver como é que a gente recarrega o cartucho preto. Então você vai precisar de uma seringa com agulha, você vai precisar da tinta também. Então aqui eu já coloquei a tinta na seringa. Você vai pegar aqui o cartucho, esse é um cartucho padrão HP. Você vai ter que levantar esse adesivo aqui. Então eu estou fazendo com bisturi, vocês podem fazer com um estilete. E aqui você vai ter o orifício, um buraquinho aqui, por onde você vai fazer a injeção da tinta, certo? Então cada cartucho tem um tanto de tinta adequado. Aqui eu estou injetando a tinta e você vai controlando visualmente para ver a hora que o teu cartucho enche. Normalmente esses cartuchos menores, aqui ele já encheu. Então aqui eu estou aspirando um pouquinho. Normalmente esses cartuchos menores, eles colocam em torno de 10 ml. E nos cartuchos maiores, 20 ml. Aí você dá uma limpadinha aqui. E o teu cartucho está recarregado.